Ela iniciou lá na década de 70, em 9 de julho de 1970, com uma inundação. Aí o Estado se viu na necessidade de ter um órgão que desse uma resposta rápida, imediata, humanitária à população atingida. Então, foi criada a Defesa Civil Estadual. De lá para cá, a Defesa Civil vem se aperfeiçoando, vem se modernizando. A Defesa Civil hoje está assentada principalmente na ajuda humanitária às pessoas. Temos também os programas de governo. Hoje estamos em plena campanha do agasalho, uma campanha extremamente importante. Temos um comitê de logística e abastecimento instaurado dentro da Defesa Civil com outros órgãos, da Secretaria da Saúde, do Exército Brasileiro, da Prefeitura Municipal, do Corpo de Bombeiros Militar, da Brigada Militar, que são nossos parceiros. Defesa Civil, bom dia! Sim, sim, foi emitido esse alerta com relação a esse novo ciclone que está adentrando o Estado, mas com relação à intensidade, ele é um pouco mais brando do que nós tivemos na semana passada. Nós emitimos alertas meteorológicas, até alertas hidrológicas, que vão levar à prevenção dessas pessoas. Esses alertas têm o intuito de alertar a população justamente para elas tomarem aquelas medidas preventivas para que esse evento possa ser cada vez menos danoso para a população. Nós estávamos há poucas semanas tratando com uma estiagem e estamos há duas semanas, uma semana e pouco, tratando sobre enchentes, fenômenos extra, ciclones extra-tropicais que vêm assolando o Rio Grande do Sul. Então, isso mostra a versatilidade da Defesa Civil. A Defesa Civil, nas suas nove regionais espalhadas pelo Rio Grande do Sul, tem essa pretensão de levar o mais rápido possível a ajuda humanitária para que minimizem os danos causados por esses eventos adversos. A Defesa Civil é essencial porque, justamente, quando as populações têm um evento adverso, ela está lá, com chuva, com vento, com granizo, com vendaval, com inundação. O colete laranja, ele estará presente, levando o auxílio, levando a ajuda humanitária para as pessoas, aquelas que mais precisam. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto